Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês meninas, mais um tour na loja da C&A. E eu espero meninas que vocês gostem, porque tem muita promoção na loja da C&A. Lembrando que essa C&A é da Tijuca, de frente à Praça São Espeno. Então eu espero que vocês gostem meninas, de mais este tour na loja da C&A. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o meu like. Se por acaso, amiga, você chegou aqui hoje, se inscreva no meu canal, porque aqui tem vídeo para vocês todos os dias. Tá bom meninas? Então vamos lá para o nosso tour na loja da C&A. Começando meninas, R$ 39,99 por esse colete jeans. Olha que colete bonito meninas. Colete jeans por R$ 39,99 na sessão das promoções da loja da C&A. Tinha alguns desses coletes meninas nessa loja da C&A que eu fui, que é na Tijuca, de frente à Praça São Espeno, por R$ 39,99. E agora meninas, para tudo para essa camisa. Essa camisa meninas, é o mesmo modelo daquela minha camisa verde que vocês gostaram, tá bom? Ela está aí ó, de R$ 129,99 por R$ 69,99. Inclusive né meninas, eu comprei a rosa dela também na promoção por R$ 39,99. E aí eu encontrei essa amarela aí por R$ 69,99. E agora meninas, por R$ 99,99 é uma saia midi preta no material meninas, ó, que é uma linha, tá? Como se fosse um tricôzinho, né? E ela está por R$ 99,99. Não está tão promoção assim, né meninas? Mas tudo bem. Essa outra saia aí, tem bastante dela nessa loja, que está por R$ 69,99. Essa saia meninas, ela já tem bastante tempo nas promoções da loja da C&A. É uma saia no tecido meninas, de seda, tá? Isso é seda meninas. Essa saia, ela custava R$ 269,00. É de uma coleção nova que teve na loja da C&A. E aí sobrou bastante dessa saia, ó. Um tecido excelente. Tem essa faixa na parte aí de cima da cintura, né? Grampiada, né? Teria que provar uma saia dessa, né meninas? Pra ver se ela veste bem, né? Na promoção, ela está por R$ 69,99. Eu acho bonita a estampa. O tecido é excelente. Mas temos que levar para o provador, pra ver como que fica uma saia dessa. Essa daí, meninas, é uma saia de malha. Está por R$ 29,99. Também já tem muito tempo na promoção da loja da C&A. Eu não gosto muito dessa estampa, mas tá aí. R$ 29,99. Agora, vamos para R$ 79,99. São essas brusas cropped com o tecido, meninas, aí, parecendo uma seda, né? É um tecido brilhoso. Tem ela na preta e tem a azul também dela. Ela tem uma ombreira. R$ 79,90. Aquele tecido imitando aí uma seda. Ou é uma seda, tá bom, meninas? Eu não sei dizer se realmente é seda, tá bom? Mas vamos continuar aí no nosso tour. Vamos ver o que mais eu encontro de interessante para vocês, meninas. Quero mostrar somente as peças mais interessantes. Aqui na seção das saias, meninas, não encontrei nada diferente do que eu já mostrei para vocês. Quero mostrar somente aquelas peças que eu ainda não tinha mostrado para vocês. Essa saia vermelha eu achei bem interessante. É uma saia midi vermelha de viscose com um babadinho na parte de baixo. Só que ela estava sem o valor, tá, meninas? Não tinha valor, mas ela está aí na seção também das promoções. E continuando no nosso tour. Essa calça, meninas, é aquela calça que imita o couro. Lembra dessa calça da loja da C&A, meninas? Que tinha até a camisa que fazia o conjunto com essa calça. E tem bastante dela na loja da C&A, ó. Ela era R$ 239,00 e ela está por R$ 69,99. Eu estou aí na mão com o meu vestido segurando, né, meninas? Mas vamos continuar de olho na calça. Essa calça, meninas, tem essa cor que dá para vocês verem aí, ó. Bem bonita de pertinho, tá? Um rosa bonito, né? Um rosê, né, meninas? Estou mostrando aí para vocês o tecido dela, tá? É um material imitando o couro. Botão forrado. É uma calça curta. E tem bastante dessa calça na loja da C&A. Aí na seção da promoção, meninas, tem várias calças. As meninas têm que passar, dá uma olhadinha. Olha, tem rosa, tem vermelha, tem várias. Encontrei essa vermelha aí jogada em cima, meninas. É aquela calça que tem um cintinho, sabe? E está por R$ 99,90. E tem várias dela, tá, menina? Aquela que tem o cintinho socialzinha, né? Da loja da C&A. O cinto encapado. Tem vermelha, tem rosa dela. Tem bastante. E encontrei também, meninas, essa saia nesse tecido azul, né? Essa cor azul linda, que essa cor chama atenção, né, meninas? É uma saia que tem um grampeado e uma fenda na parte da frente. Vou pendurar aqui para mostrar para vocês. E olha o valor, meninas. R$ 35,99, meninas. Muito baratinha essa saia. Para quem gosta desse modelo de saia, tem que pegar e levar para o provador vestir para ver como que fica no corpo, né? Ela tem esse detalhe. É um elástico, tá, meninas? Ó, tá vendo? É um elástico. Fica ali franzido. Ela fica bem comprida, essa saia, pelo tamanho dela que eu vi lá, sabe? E o tecido dela, meninas, é um tecido bem molinho. Não sei dizer que tecido é esse, mas é um tecido bem molinho. Tecido fino, tá? E tá aí. Gostei da cor dessa saia. Eu me lembro que quando essa saia chegou na loja da C&A, todo mundo ficou doido por essa saia, né? E agora ela está aí na promoção por R$ 35,99. Agora vamos para essa calça, meninas. Essa calça é aquela que faz o conjunto com aquele blazer que é acetinado, meninas, que teve muitos na loja da C&A, né? Branco, rosa, azul. Esse azul é lindíssimo. Está por R$ 149,90. Vale super a pena porque o tecido, meninas, que tecido excelente. Eu já até mostrei para vocês em outro tour o blazer que faz o conjunto com essa calça, tá, meninas? Tem o blazer que faz o conjunto com essa calça, também que está por esse valor de R$ 159,90. E tem várias cores, menina. Rosa claro, tem vermelho, tem várias cores de calça na promoção da loja da C&A. E agora, meninas, vamos para a sessão dos calçados. Isso mesmo. Quero mostrar para vocês quais são os calçados que estão na promoção na C&A da Tijuca. Lembrando, meninas, que vareia muito de uma promoção de uma C&A de um shopping para outra loja, tá? Tem peças que não tem em nenhum lugar, mas tem outro. Então, se por acaso você quer comprar peças na promoção, tem que em várias C&A, porque é diferente de um lugar para o outro, porque são peças que sobram, né? E, às vezes, você não encontra numa loja, mas na outra você encontra. Esse pretinho, esse tamanquinho preto, com esse lacinho na frente, por R$ 49,99. Meninas, vale super a pena. Mas eu não encontrei o meu número, o meu tamanho. Então, fiquei só na vontade, mas eu achei aquele pretinho ali por R$ 50,00 valendo super a pena. Tem esse aí do Beige, da Via Uno, também muito bonito também, vale super a pena também. Só que o salto para mim é muito alto, então para mim não dá, mas ele é muito bonito. Tem esse outro pretinho também. Também está por R$ 49,99. Eu quero continuar fazendo turno nas promoções para vocês, meninas, porque eu acredito que esses preços ainda vão cair mais ainda, tá bom? Essa daí está por R$ 89,99. Essa também está bem bonita, né, meninas? Essa tem pouco tempo que era novidade na loja da C&A. Essa outra aí, meninas, não encontrei outro pé nem o valor da promoção. E tem muitos, meninas. Tem rosa, tem vários calçados na promoção da loja da C&A. Está bem bagunçada. Essa C&A que eu fui, meninas, estava uma bagunça. Tinha muita gente comprando na promoção. Então ficou assim meio bagunçado para me mostrar para vocês. Mas eu estou aí tentando. Essa rasteirinha está por R$ 69,99. Dourada, né? Ela amarra na perna ali, ó. Tem um detalhe para amarrar na perna. Por R$ 69,99. Essa outra aí eu achei bem bonito esse tamanquinho. Meninas, tem a fivelinha ali para você abutuar. Achei bonito, mas fiquei procurando o valor dessa peça. Porque tem peça que está sem o valor. Deixa eu ver nesse daqui de baixo. Ó, ele está por R$ 89,99. Ele tinha sido remarcado, meninas, por R$ 129,00, viu? E já está por R$ 89,00. Então eu acredito que tem muitas peças que o valor ainda vão abaixar mais ainda. Tem esse outro aí, bem bonito também, ó. R$ 129,90. Esse no prata. Está lindo esse no prata, né, meninas? Lindo. E agora, meninas, fui para uma outra sessão. E aí esse, que era novidade há pouco tempo, né? Para o ano novo, foi novidade. Esse calçado na loja da C&A. E agora ele já está aí na promoção, nesse dourado. Bem bonito, né, meninas? Achei lindo esse calçado, né? Bem bonito. O saltinho não é muito grande, né? Está bem bonito. Mas o valor ainda está um pouquinho alto, né, meninas? Vamos aguardar para ver se ele abaixa um pouco mais. Tem essas outras sandálias também douradas. Que era novidade, meninas, também no finalzinho do ano, né? E essas daí, meninas, não estão remarcadas por enquanto, tá bom? E vamos continuar. 129,90. Essas sandálias, linda. Tem verde, tem azul. Lindíssimo, meninas, ó. Muito bonita, né? 129,90. Também tem amarração ali na perna. Achei linda, meninas. Tanto azul quanto verde. Essa outra no dourado também está 129,99. Agora vamos para 49,99. Essa rasteirinha verde com a frente quadrada, meninas. Achei linda essa rasteirinha agora para o verão, hein, meninas? Está bem bonita, né? Tem ela também ali em outra cor também. E elas estão por 49,90 todas duas. Tem essa outra no rosa também com a frente quadrada também. 49,99. Tem muita rasteirinha também na promoção. Nessa loja, meninas, o que eu não encontrei foi tênis, tá? Por enquanto, os tênis branco da loja da CA aí nessa loja. Ainda não entrou em promoção, mas eu estou aí de olho. Que assim que entrar, meninas, eu quero mostrar tudo para vocês, tá bom? Dei uma passadinha nessa papete para ver se tinha baixado o valor. Mas não. Ainda está por 99,90 e tem muitas delas. Então eu acredito que elas vão abaixar mais o valor. Vamos aguardar, né, meninas? Vamos ver se vai abaixar um pouquinho mais o preço. E aí, meninas, vou olhar essa daí de frente. 99,90. Essa eu não tinha mostrado ainda para vocês. Tem essa rosinha também. Olha essa rosinha que linda, meninos. Já tem um tempinho essa, né, na loja da CA. E aí, tá aí, ó. 49,99, meninas. Para quem está à procura de um saltinho aí, né? De um tamanquinho. Esse está valendo super a pena. Esse daí também está bem bonito, né, meninas? E aí, meninas, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, esqueceram de deixar o meu like. Deixe o meu like para me ajudar para que eu traga mais tudo para vocês. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Nunca se esqueça que Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Quem tem Jesus, tem tudo. Porque Jesus é tudo na nossa vida. É o nosso Deus santo, poderoso, justo e fiel. Jesus é o seu melhor amigo. Creia, confie no nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus, meninas. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.